Começou nesta terça-feira a terceira edição da Semana Municipal de Artesanato em Matinhos. Além das atividades artesanais, foi apresentado o novo mascote da cidade. Veja aí. Uma maneira de valorizar a cultura da cidade e apresentar o trabalho de diversos artesãos do município. Esse é o propósito da Semana Municipal de Artesanato em Matinhos. O trabalho do Departamento de Cultura é justamente valorizar. A nossa Casa da Cultura hoje abriga duas associações de artesãos. Uma no prédio da Casa da Cultura aqui no centro e uma na casinha azul ali da Orla de Matinhos. Também uma associação. Então lá eles encontram espaço para poder produzir e comercializar os seus produtos. O projeto também busca, por meio do artesanato local, aquecer o comércio com a atração de turistas e vendas dos produtos confeccionados manualmente. Quem estiver aqui seja muito bem-vindo até para participar de alguma oficina levando um artesanato consigo. Então a partir de amanhã nós vamos ter pintura em tecido com o mascotinho que vai ser revelado hoje nessa nossa palestra de abertura. Vamos aprender a fazer escultura também do mascotinho, vamos fazer tornozeleira de macramê, vamos fazer cestaria em papel e costura criativa. Tudo isso para quem quiser, os links para inscrição estão todos nas páginas tanto da Prefeitura quanto da Casa da Cultura. Quem quiser vir, venha. A semana municipal do artesanato de Matinhos começou justamente com a revelação do novo mascote aqui da cidade. A votação foi popular e o pessoal pôde escolher entre a Onça Pintada, o Siri, o Saruê e a Gaivota. E quem ganhou a votação foi a Gaivota. O processo, isso é uma coisa que já vem desde 2021, um projeto que a gente já tinha idealizado nesse período e que ficou na gaveta por algum tempo, às vezes por falta de tempo de fazer, às vezes por falta de um recurso, isso ou aquilo. E agora, nessa Semana da Cultura, a Susan, que é a nossa coordenadora e as artesãs locais, eles me provocaram para trazer isso à tona novamente. E a gente comprou a briga deles, embora há pouco tempo, a gente comprou a briga, fez uma votação popular, fizemos uma enquete. Então, foi escolhido pela população, os personagens e já temos um vencedor aí. E se é importante valorizar a cultura do artesanato, também é preciso garantir que essa tradição não acabe. Por isso, a Semana também oferece cursos e palestras para que as futuras gerações também mantenham essa história viva. Então, quem não sabe nada do artesanato, ou quem tem filhos que queiram começar habilidades finas com as mãos, são todos bem-vindos, sim, temos que manter essa tradição. As atividades da Semana do Artesanato em Matinhos acontecem até o dia 26 de março, na Câmara Municipal e na Casa da Cultura, no Calçadão de Matinhos. Muito bom, né?